Sobe a garra Essa aqui é a pérola baiana Que é responsável para trazer a Bahia para o Ceará Pois vamos entrar, meu amor Seja bem-vinda na G1 de Oiá Ó, tá aqui é o G1 de Oiá Bora ver que o pessoal se mexer Bora entrar agora Para poder ver um pouco da cozinha, né, filho? Porque é o seguinte Eu tô sentindo já o cheirinho É porque televisão não tem cheiro Mas se vocês soubessem o cheirinho do azeite de Dendê Essa aqui é a pérola A bicha é quente Ela pega, abre as pernas, taca o pau e mexe Isso aqui é a massa do acarajé? É a massa do acarajé Mulher, eu não acredito nisso não Por favor, chega mais perto É o perigo, mas vou me afastar Senão eu babo em cima dela, viu? Mulher, pelo amor de Deus Mas tem que bater muito, né? É, tem, minha filha, tem que suar Então para você comer uma comida baiana E ouvir música falando e pensando na Bahia e no mundo É aqui, né? Aqui mesmo Logo quando eu cheguei eu comecei a trabalhar com cabelo A G1 surgiu como uma brincadeira minha E da minha amiga que também é baiana, Rosvaldo Aí como uma brincadeira de vamos montar um espaço cultural? Vamos! Aí montamos e aí foi dando certo, dando certo Esse mês o A G1 faz um ano de idade É uma criança É uma criança, é um bebezinho Estou compartilhando ainda, mas vai dar certo Vamos entender? Bora, bora! Eita, que negócio aqui está pronto Olha aí Eita, menino Eita, menino E é verdade que toda baiana tem um santo? Toda baiana tem um santo Aí tem o orixá de cabeça e tem o da retaguarda, né? Tem o... né? É, tem o protege na retaguarda É, tem dois Não dá certo não E o que é isso aqui? A baranha é a mesma massa do acarajé, porém é cozido na folha de banana Eu sei É que ele fica bem branquinho, cozidinho Fica bem gostoso com camarão seco, com castanha, amendoim É a mesma massa do acarajé, porém cozida E esse aqui? Aqui é o caruru É o caruru O caruru é feito do quiabo Do quiabo, exatamente Aí fica melequinha Camarão seco Tudo tem camarão seco Quiabo, camarão seco, cebola, alho, castanha Aqui é o vatapá, tipicamente baiano Orra, orra Olha aí, eu posso mexer? Orra, olha aqui menino, olha aqui Não, não, olha, tem gente aqui que tá salivando Pérola, tu me dá licença, eu vou lá falar com o pessoal lá Vai, vai que eu vou Eu vou Acorta aí que eu vou parar aqui com o povo Maria Bonita mandou me chamar Ô, querido Maria Bonita mandou me chamar É o vingador De labião É o vingador De labião E nós É uma batida que sobe, eu arrepio até os cabelos do relógio Eu sei que é a banda, a banda Erez Projeto Erez Projeto Erez E a banda São vários integrantes Ah, sim São vários Aí nós nos agrupamos pra efetivar o Projeto Erez Que leva todo esse ritmo percussivo Essas letras de músicas Para as crianças Para os jovens Para os professores Das escolas de Fortaleza Da prefeitura Ao meio, baiana Ao meio Ela gosta de sal Ela quer Levor A caviola Ela quer Soltar Ela gosta Ela quer Me diga aí, como é seu nome? Kelma Kelma Calma, Kelma Kelma, Calma, Kelma Kelma de Emanjá Já tá toda de azul É cá, mãe Me diga uma coisa Como é pra você estar aqui num ambiente como esse Que traz tanto cultura, né? Tanta negritude Tanta verdade Tanta amizade Tanto entrosamento É isso pra você? É isso mesmo É isso que significa a cultura afrodescendente no Brasil Essa alegria Essa energia contagiante Que é isso que o negro A negra Quando veio pra esse país Na piores das condições Deixou de legado cultural pro povo brasileiro Vire pra ali Vire pra câmera Pra mostrar Vira, cunhão De costa, cunhão Olha aí, rapaz Isso aqui foi a pérola que fez? Sim, foi a pérola que fez É um rastafaring O nome disso é rastafaring Não é dread, não? Não Dread é aquele outro modelo Aquele de bombril De bombril Esse aqui é o rasta Me deu o endereço Que é pro pessoal que tá de casa Não ficar só na vontade Tem que vir pra cá Pra conhecer o AG1 de Olhado Aonde é? Com o meu acarajé Aqui na Valderio Show 245 Próxima praça da Gentilândia Não tem errada nenhuma Nem não Quando chegar na praça da Gentilândia Você vindo pela 3 de Maio Dobra pra esquerda E desce Que é aqui Desce que eu tô aqui É a porta É a porta E desce que eu tô aqui